O Ceará vai exigir teste negativo de Covid-19 ou vacinação completa de viajantes. E Pernambuco confirma dois casos da variante Delta em moradores do estado. Em entrevista coletiva realizada ontem, o secretário estadual de saúde de Pernambuco, André Longo, deu detalhes sobre os pacientes com a variante Delta. Dois homens com idades de 24 e 49 anos, moradores das cidades de Abreu e Lima e de Olinda, respectivamente, e ambos iniciaram seus sintomas ainda no mês de julho. Os dois pacientes tiveram sintomas leves e foram curados. A secretaria vai investigar se houve transmissão comunitária. No Ceará, o governo conseguiu na Justiça o direito de exigir teste negativo ou comprovante de vacinação completa de viajantes antes do embarque aéreo para o estado. A medida tem o objetivo de evitar a disseminação da Covid-19. O Ceará confirmou 15 casos da variante Delta em passageiros de outros estados. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil completa 13 dias seguidos de queda na média móvel de mortes nos últimos sete dias. O total de óbitos está perto dos 567 mil. A média móvel de casos nos últimos sete dias chega a 31 mil e 200. Mais de 20 milhões de brasileiros contraíram a Covid-19 desde o início da pandemia. O Programa Nacional de Imunizações recebeu mais 1 milhão e 72 mil doses da vacina da Pfizer. Até agora já foram entregues 40 milhões e 400 mil doses do imunizante. E na Austrália, a capital Canberra entrou em lockdown depois da confirmação do primeiro caso após um ano. 400 mil pessoas serão afetadas pela medida que vai durar uma semana. Sydney e outras cidades australianas também estão com restrição de circulação por conta da variante Delta.